Hoje a gente vai ter que dar uma olhada pra ver se comeu ou se não comeu. Vou colocar a louva ali pra gente ter uma certa higiene, né? Porque tá precisando de um banho. Tô olhando daqui, tem sangue lá. O cachorro ficou lambendo tanto. Que ó o tanto de sangue que saiu lá. Tá vendo? Infelizmente, ó lá na frente também. E a ração não comeu. Não comeu a ração. Aí ele... Caramba! É na pata ali, ó. E tem tipo uma gosma lá no rabo, tá vendo? Quando trisca... Calma, moleque. Calma. 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 E aí? Ele tá assustado. Calma. Aí quando o cachorro tá assustado, não tá enxergando nada, viu? Não acabei de não tá enxergando nada. Aí quando pega, fica muito assustado. Então... Você toma um pouco de cuidado. Porque... Ele pode virar e acabar mordendo, entendeu? Olha lá o tanto de sangue no chão. É, realmente não enxergando nada, nada, não. E ele ficou lambendo. É ele ou ela? É ele mesmo. É ele? Ele ficou lambendo, acaba machucando muito. E se eu pegar ele, ele pode gritar muito. Então eu vou deixar ele aí mais quieto. Vou ter que ver o veterinário pra vir dar uma olhada, pra ver o que que realmente tem. Aí tem que ficar observando ele, o ruim é que ele tá sangrando muito, tá vendo? Ele tá lambendo muito, sangrando. Então essa questão aí eu vou ter que... Vou ligar pro veterinário ali pra vir dar uma olhada nele. Pra ver em relação a isso, entendeu? E ali se eu pegar, cada vez que eu toco nele, ele fica desinquieto. Aí é meio complicado, entendeu? Porque não enxerga nada. Pra sair daqui, ele tá batendo a cabeça em todos os lados. Não consegue enxergar. Então aí é difícil. Ele aqui deitado mesmo, dá pra ver que tá muito magrinho. A ração tá aqui, não quis comer. Então eu vou preparar um rango ali pra ele, colocar um pouco de carne, né? Pra ele tá comendo. Mas uma coisa que eu tô observando aqui, é que ainda bem a hora que ele deita e fica parado, não tá tendo espasmos. Vamos observar pra ver se tá tendo algum. Aparentemente parece que não tá tendo espasmos, não tá batendo com o corpo de forma involuntária. E isso é bom, né? Porque no caso mesmo da sinomose, às vezes o cachorro deita aqui, ó. A perna dele fica batendo, a cabeça fica mexendo, né? Ele não consegue ficar quieto. E no caso do cão, que ele tá conseguindo ficar quieto. Deus ajuda que não seja sinomose, seja mesmo fraqueza, né? Alguma coisa assim. E também teve um cara que bateu nele na rua, né? O Manuel falou comigo. Aí, eu não sabia, né? Então, talvez até machucou ele um pouco. Não fraturou, né? Que não tem nada assim. Mas, aparentemente machucou um pouco, né? Eu queria tanto comer. Mas, essa comida eu não comeu, não. Então, eu vou provisar um rango ali pra ele. Pra ele tá comendo. Pra ver se ele fica mais forte. Mas, também, eu vou entrar em contato com o veterinário. Pra poder tá aguda aí e cuidar dele, né? E aqui, esse espaço eu coloquei. Porque é o seguinte. Aqui nesse espaço, mesmo aonde que o cachorro tá. Tá vendo que ele é bem fechadinho e tem cerâmica. Então, isso aqui dá pra desinfetar tudo. Aqui embaixo, da onde que tem essa canaletinha, da onde que a água vem e suja, cai aqui. Cai nessa caixinha de passagem que entra naquele canão de sangue e já cai na rede de esgoto, entendeu? Então, aqui não tem contato com os outros cachorros. Então, aqui é melhor pra mexer. Blanca mesmo, ela tá lá do outro lado. Tem aquela grade, tem o outro portão. Tá muito longe daqui. Então, é bem tranquilo. E os outros cachorros tá lá no canil, lá do outro lado. Então, tem toda uma segurança, entendeu? Então, é bacana mexer nesse espaço aqui pra um cachorro, que depois fica melhor pra desinfetar. No caso desse cal mesmo, ele não quis comer. Ele tá bem anêmico, pelo visto. Ele tá com um cheiro um pouco forte. Eu tô querendo dar um banho nele, mas com esse tempo frio, dar banho é um pouco complicado. Não é bom. Eu tava querendo olhar um pouco a gengiva dele e o rosto. Mas, acredito que eu pegar nele ali, ele vai pular muito. Mas, mas assim, eu vou tentar olhar um pouco pra ver, né? Pra mim adiantar pro veterinário. Porque se o veterinário não chegar na cidade, aí como é que faz, né? Vou tentar ver aqui. Só que o negócio, com certeza, pode assustar ou o susto pode querer fazer ele, né? Ele morder. Agora ele não assustou tanto, não. 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 Não dá para ver o uso dele. Aqui a gente segura Isso aqui a gente segura Não machuca o animal Vou pegar com dois dedinhos Não tá machucando o animal É que grita mesmo Calma aí Calma Calma Eita O que foi? Calma Baixa Isso Calma Calma Eita Ele não tá acostumado com o toque pegar nele Calma Relaxa Calma Como é que vai cuidar de você se você quer morder Calma Aqui a ração Aí agora eu tô pegando no mesmo lugar e não tá gritando Tá vendo? Tá vendo? Ó Nossa Calma 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 Dentro do olho do cachorro só tá o pus Dentro do olho do cachorro gente olha o tanto de pus que tem ó Pus que tá com fedor brabo Nossa Agora o cheiro ficou forte Espingando aqui a pus Com certeza ela tá com o olho, ela tá furada Tem jeito não Só clínica mesmo pra poder ver como é que tá a situação Então gente é o seguinte Eu vou entrar em contato com a veterinária Josi E vou ver com ela Pra poder tá vendo o caso desse cachorro Quando que fica tudo certinho pra gente cuidar ela na clínica Beleza? Quem quiser ajudar Quem for ajudar É... Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Pra mim fazer campanha é um pouco complicado Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou conversar com ela Né? E vou pegar Vou pegar com ela O pix dela por exemplo Que aí não passa nem na minha conta nem nada Depois ninguém vem mexer o saco Aí o que que a gente faz? Eu posso pegar o dela A gente vê quanto que vai ficar Eu vejo também com A questão do taxista Né? Pra poder levar ele Né? Por causa que o táxi fica mais em conta Aí a gente dá um jeito pra mandar pelo taxista Levar pra clínica Pra poder cuidar Mas aqui com certeza eu acho que eles vão querer Infelizmente aqui É uma situação Né? O olho tá saindo pus O cachorro tá todo sangrando aqui nas laterais Que ele ficou lambendo Né? Ontem a gente pegou Ele tava lambendo Ficou lambendo de ontem pra hoje É o tanto de sangue Né? Tá muito magro Com certeza vai ter que colocar no soro Né? Com certeza que o olho O estante pus que saiu no olho Talvez não enxergue Eu não sei direito Mas tá colado o olho Então aí Eu mesmo queria dar um banho nele Coloquei ele pra comer Chamar o veterinário E dar uma avaliada Mas dá pra ver que aqui A situação dele é clínica mesmo Não tem jeito Né? Então Eu vou ouvir em relação a isso agora Vou entrar em contato com ela E no próximo vídeo Eu passo pra vocês O que que ela falou Tá bom? Que aí eu vejo também com o taxista Conto que vai ficar tudo Né? E quem puder ajudar Eu agradeço Tá bom? Agora quem quiser pegar o animal E já levar na clínica E assumir tudo A gente agradece também Beleza? Fica a critério De quem quiser ajudar Tá bom? Porque tem gente que as vezes não gosta Ah não Tá pegando cachorro E depois Tem aqueles que falam Tá pegando cachorro E depois é pedir dinheiro Ué? A clínica não é de graça não Veterinário não é de graça Transporte não é de graça E remédio não é de graça Quem acha ruim Pega e leva pra casa Então leva pra clínica E cuida Né? Aí é melhor Oxe, tá forte Aí eu vou dar um grauzinho Pra poder diminuir Esse cheiro Cheiro é um fedor mesmo E a gente vai ver Em relação a isso Tá bom? Aí eu vou ver com o taxista Você pode levar Também tem até isso Porque aqui na cidade Não tem clínica Gente Se tivesse clínica A gente já tinha levado Né? Que aí conversa e tudo A gente leva Pelo menos pro veterinário Dar uma olhada e tal Mas olha só a situação Né? Então eu vou ver com a veterinária De certinho em relação a questão Do caso do cão Vejo quanto que vai ficar E falo com vocês aí Quem quiser ajudar Já comenta aí embaixo Tipo assim Eu vou ajudar e tal Dá uma força E vamos saber mais ou menos Quantas pessoas mais ou menos Que tá né? Disposta aí Ou disposto Pra poder tá abraçando essa causa Beleza? Caso contrário A gente vai ter que ver um veterinário Pra vir examinar o cachorro Aqui em casa mesmo Né? E a gente tentar cuidar aqui Caso a gente não conseguir levar na clínica Mas eu acho que é meio difícil Né? Sempre a gente conseguiu Mandar pra clínica Né? Bora ver se agora vai ser Diferente Tomara que não seja não Seja a mesma coisa E a gente consiga levar Tá bom? Porém agora dessa vez Eu vou deixar aqui Converse direto Né? Com a veterinária mesmo Paga diretamente lá na clínica Tudo certinho Sem problema Nenhum Que aí é melhor O ruim é que aí Eu não vou ter controle pra saber Né? Tipo assim Se pagou tudo Se não pagou Eu não vou saber Né? Que aí direto é Na clínica mesmo Né? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Porque talvez não bateu a meta lá De dar clínica E eu não sei Né? Aí é ruim Aí ela vai ter que falar comigo Né? Que entrou tanto e tal Mas aí vai ficar um pouco Vai ficar um pouco Contramão pra ela Porque, né? A veterinária Ela recebe outras contas também A pessoa leva um cachorro E tal Às vezes paga Entra outros valores De outras pessoas Não é de um cliente só específico No caso Quando pro povo Ajuda Entra Continha De outras pessoas também Aí é doido É doido Então vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou deixar aí No primeiro link Vou deixar o do canal mesmo Vou deixar o do canal mesmo Tá aí no primeiro link Vou conversar com ela Ver quanto que entra Porque dependendo Se não der pra poder levar Pra Monsclar Se não der pra Porque aqui tem tudo Tem levar Tem internamento Tem tudo isso Então o veterinário Vindo aqui E analisando Colinha de sangue E vendo o que ele precisa A gente já procura Mandar manipular remédio Compre os remédios e cuida Fica mais barato Agora pegar daqui Levar pra Monsclar Transporte Internação E tudo Fica muito mais caro O negócio é isso Tá bom? Então o cachorrinho tá aqui Tá aqui Dormiu aqui No quentinho Bonitinho Ração Água Já tá sequinho Hoje permitiu até Que eu trisque nele Ontem triscava nele Ele se debatia Ele gritava muito Hoje ele tá permitindo Até pegar Mas tem que cuidar logo Porque o olho dele É sem pulso Então quem quiser ajudar Nessa causa Quem quiser contribuir Pode contribuir Tá aí na descrição Primeiro link Tem o pix aí do canal E eu vou ver com A veterinária Como fica o caso Tá bom? Porque a gente tem que saber Pelo menos uma média Caso contrário Eu vou ter que ver Com o Caio Leão Pra vir aqui em casa Pra gente tentar cuidar dele Aqui mesmo Tá bom? Então aguarda aí O teu próximo vídeo Forte abraço E fiquem todos com Deus Tchau, tchau